Meu povo, foi muito engraçado quando eu estava testando esse perfume para poder gravar essa resenha para vocês. Eu passei por uma situação engraçada e bem inusitada. Mas antes de tudo, não esqueça de que? De gravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo e lógico que eu quero te convidar a ir fazer parte do meu Instagram. Vão lá, gente. Estou esperando por vocês. Vou deixar aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Te espero lá. Tá bom? Então, gente, foi o seguinte. Eu peguei, acordei, lindo, belo. Não, porque a gente não acorda lindo, belo, né? Mas eu acordei super bem, tomei um banho, me arrumei, dei umas borrifadas desse perfume e fui para a rua. Eu fui resolver algumas coisas e queria ver como ele ia reagir na minha pele. E estava um dia de sol entre nuvens, ou seja, um dia nublado. Então, super, ficou uma delícia na minha pele. Só que esse perfume, ele projeta super bem. Pelo menos em mim, eu não posso reclamar. Ele tem uma projeção, assim, bem boa. Tanto é que o que aconteceu comigo, que vocês vão saber logo na frente, foi em relação à projeção desse perfume. Mas, antes de tudo, eu vou falar algumas notas que contêm esse perfume. Vou mostrar o frasco e vou contar para vocês o que aconteceu e o tempo que ele fixou e projetou na minha pele, tá bom? Então, dentre suas várias notas, ele tem mandarina, ele tem laranja sanguínea, ele tem jasmin, ele tem gardenha, ele tem tuberosa, ele também, gente, tem nota de patchouli, ele tem alcaçuz, ele também tem nota de mel. Isso mesmo. Dentre outras notas. E hoje, quem está na Berlinda, é um perfume muito conhecido, muito amado, que me rendeu elogios, sim, mas também situações inusitadas. E hoje, quem está na Berlinda, é o perfume Scandal tradicional de Jean Paul Gaultier. Esse daqui, gente, meu, é de 50 ml, tá? Deixa eu mostrar para vocês o frasco. Esse daqui é o tradicional, que muita gente gosta, muita gente não gosta. Eu, particularmente, gostei de como ele agiu na minha pele, que eu estava esperando uma coisa, assim, muito bobástica, mas ele super ficou gostoso na minha pele. Porém, ele tem uma projeção muito grande. Uma projeção que pessoas com uma certa distância conseguem sentir, mesmo sendo com apenas cinco borrifadas. Mas, então, gente, eu peguei borrifeço bonitinho, como eu disse para vocês, eu fui bater perna, fui resolver alguns assuntos. E quando eu estava no shopping, numa loja da Renner, dando uma olhada, xeretando o que tinha de lançamento, porque, às vezes, a Renner está cheia de promoção. E eu olhando os perfumes, e aí chegou uma senhora, toda bem vestida, maquiada, bonita, uma senhorinha, de cabelo, gente, azul, que eu acho muito lindo. Aquelas senhoras que têm o cabelo branco, que pintam de azul. Então, aquele azul bem quase lilásinho. Aí estava, acredito eu, que era com a neta. Mas a neta devia ter uns 17 anos, já era uma moça. Aí, eu estava como numa distância de mais ou menos uns dois metros, eu só ouvia aquele de leve. Ela disse, minha neta... É neta, é a neta dela mesmo. Porque ela falou assim, minha neta, estou sentindo um cheiro de mulher de vida fácil. Aí eu estava... Só era eu perto dela, gente. Porque a atendente, ela estava distante. Então, eu estava mais ou menos a um metro e meio dela. E com certeza, estava exalando. Ela estava de máscara, mas isso daqui, gente, é uma bomba o exalamento dele. O exalamento, já que palavra é essa, até agora, mas a projeção dele é muito bomba. Então, eu peguei, disse, olhei para o lado, e disse, só estou eu aqui, então sou eu que tenho o cheiro de mulher de vida fácil. Então, gente, é por isso que esse perfume vem com a classificação de perfume de quenga, porque a senhorinha disse que eu estava com cheirinho de mulher de vida fácil. Enfim. Mas o tempo dele de fixação na minha pele, gente, é em torno de oito horas. E a projeção dele é de mais de duas horas, onde eu sinto uma mistura de mel e muitas flores brancas. Eu amei o scandal na minha pele, porque eu até pensei que eu fosse ficar um pouco incomodado com a nota de mel. Mas a nota de mel na minha pele super se comportou bem, não ficou um doce exagerado, mas na união com as flores brancas, deixou ele um perfume muito gostoso de sentir. Então, eu amei scandal tradicional na minha pele. Agora, né, que ele foi classificado como perfume de mulher de vida fácil. E eu aqui, o gentil me expô, que na hora eu virei e o rosto comecei a achar graça. Eu acho que o povo que na hora que eu virei, que, né, comecei a achar graça, que eu tava com a máscara um pouco abaixada, que eu tava sentindo que a moça que fica atendendo no caixa, ela deixou várias amostrinhas e ela se afastou e eu fiquei lá sentindo. Eu comecei a achar graça. Mas, enfim, uma situação inusitada e fazer o quê? Eu vou deixar de usar o scandal? Lógico que não, gente. O scandal é um perfumaço maravilhoso. E como eu sempre digo, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. É normal. Tá bom? Então, ó, scandal tradicional é o perfume que me rendeu elogios, sim, mas também situações inusitadas, né, meu povo? Então, é isso. Eu espero que você tenha curtido essa minha resenha. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.